E agora voltando para o café, o Lúcio Caldeira chega com mais informações do nosso grão no quadro Café e Cultura. Olá, o Café e Cultura de hoje fala sobre a Guatemala, um país que foi inovador na regionalização de suas origens. Cultivado nas montanhas que cruzam o país de norte a sul, o café é a principal atividade econômica do país. De forma geral, a Guatemala é classificada como um país produtor de qualidade. E as principais características associadas ao seu café são o cultivo em elevadas altitudes e em solos vulcânicos. A Guatemala é o segundo país que mais produz café na América Central, apenas atrás de Honduras. E fica na posição de 11º produtor mundial. Na média dos últimos quatro anos, a produção foi de 3,75 milhões de sacas. A produtividade é baixa. Há cultivos em grandes fazendas, mas a maior parte é cultivada em pequenas propriedades, conhecidas como fincas. A maior parte dos pequenos produtores é de ascendência maia. E isso abriu possibilidades para projetos de grandes torrefadores internacionais que vendem esses cafés produzidos pelos maias para nichos de mercados que estão dispostos a pagar mais caro por isso. A Associação Nacional do Café, ANACAFÉ, percebendo a diversidade dos tipos de cafés produzidos pelo país, criou um programa de certificação por origem e dividiu o país em sete regiões. Mais próximas do litoral do Oceano Pacífico estão, do norte para o sul, as regiões de San Marcos, Atitlán, Antigua e Franjames. No interior, encontram-se Rue Rue Tenango, quase na divisa com o México, e Coban, localizada mais no centro do país. E a região do Novo Oriente, ao sul, na divisa com El Salvador. Sete regiões que compõem o slogan do café da Guatemala, a Rainbow of Choice, um arco-íris de escolhas, fazendo uma associação entre as folhas do arco-íris e as sete regiões produtoras. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura.